Oi, eu estou preparando o próximo vídeo e peço desculpas, o áudio ficou baixinho. Eu não tenho o costume de me filmar, eu nem gosto, eu prefiro filmar as plantas e depois fazer a locução. Então, vai ter que colocar fone de ouvido. Ganhamos em outubro de 2022, bem judiada e só com essas raízes aqui. Aí ela já soltou essas aqui todas, mas ela está com muita bráctea, muito pescoçuda e está até virando casinha de bicho, que é perigoso. Pode ser só uma aranha, mas pode ser outro bicho prejudicial. Então, eu vou fazer o replante e vou cortar, vou fazer duas mudas para ver se ela brota. E ela estava toda colada na parede e eu tirei com linha. Ela estava colada até aqui. Então, como ela está com bastante raiz, e essa raiz nova também já está começando a dar sinal de querer brotar, então eu acho que vai ser um bom momento de replantar e dividir, porque ela está muito pescoçuda. Acabei dividindo em três partes e todas com boas raízes. O plantio eu fiz em semi-hidroponia, que consiste em manter um reservatório sempre com água, onde o excesso sai pelos furos e acima tem uma proteção de pedra brita, evitando os mosquitos. E aí Obrigado.